Atenção Acaba de saber quem é o homem desta unidade que tem uma namorada no cílio. Pois, ninguém se acusa, claro. Que isto não se repita, senão mando indagar quem manda a telefonar fora do penico. Estamos entendidos? Está encerrada a reunião. Ingressaste ao mundo das conversações ao vivo. Se não tens mais de 18 anos, peço-te que desligues imediatamente. Estou, estou. O que mais está na linha? Está aqui o Vicente. Vicente, tudo bem com você, Vicente? Tudo bem, eu não posso falar muito tempo que estou aqui no posto. Está bom, me diz Vicente, o que você quer? Estou com as caças para baixo. Você quer falar de sexo, não é? É falar do sexo? Estou a falar do sexo. Alô? Sim, como é que te chamas? Meu nome é Kátia. Olá Kátia, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Me diz? O que é? Você quer falar de sexo ou você quer conhecer outras pessoas? Eu quero falar de sexo contigo. Está bom, meu amor, sim. Oh Vicente! O que é que você manda aqui a fazer, homem? Você devia estar de sentinela à porta de armas, pá. Com certeza, meu sargento. Dá licença, meu sargento. Oh homem, então você vai assim para a porta todos a portar, apartar as calças, pá. Enfim sós. Alô? Alô Espanha? Alô Carmincita? És tu, meu amor? Sou eu, o teu Saraiva. Não te迎iam esse tempo. O que você vibra ainda mesmo? Então dê pra cá. É em paz, mas! Tá auditiva Deus. Eu ber donations é impossível